Um aposentado do país de Gales, ele descobriu que um camundongo, que é o ratinho pequenininho, né? Sim, pequenininho. Passa os dias pondo objetos em ordem dentro da garagem da sua casa. Realmente a gente chegou no limite do aleatório. Cara, hoje nós estamos atingindo... O rato que organiza a bagunça, cara. Que é nem dele essa bagunça, né? Não! Olha... O que aconteceu? O Rodney Holbrook, ele entrava na garagem da casa dele e tinha lá umas coisas e falava Pô, mas isso aqui não estava assim. Ah! Aí no outro dia, pô, isso aqui estava... Isso aqui estava em outro lugar. Aí ele ficou meio cabreiro, ele meteu uma câmera na garagem. Agora eu vou pegar o que está acontecendo lá. Se tem alguém entrando aqui, eu vou saber. Cara, quando ele vê, um ratinho, um camundongo, aparece no vídeo. Que da hora, cara! E vai pegando coisa que está de um lado, põe do outro, colocando dentro de uma caixa. Tem a caixa, as coisas espalhadas, o rato vai lá e pega e põe tudo dentro da caixa. Nossa, mano! É. Aí ele falou, será? Não é possível. Daí ele foi lá para ter certeza do que ele começou a fazer uns dias lá. Ele ia lá e ele tirava a coisa do lugar. Ah, ele mesmo bagunçava. É. Tá. Aí no outro dia ia lá, filmava, o rato ia lá e arrumava. Olha, o rato... Tem toque, né? O rato faxineiro, meu. O rato arrumador. O vídeo foi parar na internet, viralizou. E agora ele está chamando aí o camundongo de o rato organizado. Caramba, mano. O rato é mais organizado que o cara... Eu vou dizer uma coisa para você. Caramba, o rato é organizado, meu. Eu ia precisar, acho que de uns 10 desses lá em casa, viu? Ia me ajudar pra caramba, viu? Ia botar tudo em ordem, meu. Dois FM. Dois FM. Dois FM. Dois FM.